O que é que o Papa Francisco sabe que nós não sabemos? O Papa Francisco instruiu as entidades do Vaticano a transferir todos os fundos para o Banco do Vaticano até o dia 30 de setembro. O Papa ordenou que a Santa Sé e entidades ligadas transferissem todos os ativos financeiros para o Instituto de Obras Religiosas, designado como o IOR, vulgarmente conhecido como o Banco do Vaticano. Segundo a declaração, a 23 de agosto, os ativos financeiros e líquidos detidos em bancos que não o IOR devem ser transferidos para o Banco do Vaticano no prazo de 30 dias a partir de 1 de setembro de 2022. Embora vulgarmente designado por banco, a IOR é tecnicamente um instituto financeiro sem sucursais que trabalha dentro do Estado do Vaticano para prestar serviços a clientes que incluem a Santa Sé, entidades ligadas a ordens religiosas, cléridos, instituições católicas e funcionários da Santa Sé. O decreto obrigará as instituições da Santa Sé, incluindo a Secretária de Estado, a transferir os seus bens financeiros para a IOR até o final de setembro. Algo que aprendi é que devemos saber interpretar entre linhas e estar atentos ao que entidades de decisão mundial fazem que impactam o nosso dia-a-dia. Fiquem atentos.